Na vasta história romana há figuras notáveis que ganharam destaque por sua bravura e dedicação em combate. Uma dessas pessoas foi Publio VI Báculo, um centurião primus pilos que serviu na 12ª Legião Romana durante a conquista da Galia sob o comando de Júlio César. A valentia de Báculo se destacou de maneira impressionante, principalmente quando ele salvou a vida do seu general Júlio César. Nas fontes históricas e principalmente nos comentários de César na Galia, Publio VI Báculo é retratado como um guerreiro destemido pronto para lutar até a morte sob a liderança de César. Em suas próprias palavras, César descreve como Báculo enfrentou batalhas sangrentas, mesmo quando estava gravemente ferido. Isso aconteceu, por exemplo, na luta contra os Nérvios no ano 57 a.C. De acordo com os comentários de César, depois de o general ter falado aos soldados da 10ª Legião, ele foi para o lado direito do campo de batalha. Lá, ele viu que seus homens estavam em apuros e os soldados da 12ª Legião estavam pressionando o local onde tinham agrupado suas bandeiras. A situação estava caótica. Todos os líderes da 4ª corte tinham caído, o porta-estandarte foi morto e a bandeira havia sido perdida. Nas outras coortes, a maioria dos líderes também estava ferida ou morta, incluindo Báculo, que nesse momento estava tão machucado que mal conseguia ficar de pé. Além disso, alguns soldados da retaguarda se retiraram da luta, enquanto na frente, os inimigos continuavam atacando. Não havia reforços disponíveis e a situação era desesperadora. Por causa dos seus ferimentos, Báculo havia sido levado para uma guarnição, recebendo tratamentos médicos. Ele ficou sem comer durante 4 dias, mas, preocupado com sua própria segurança e a de todos os outros, ele saiu da sua tenda para enfrentar os Nérvios. Quando estava novamente na batalha, Báculo pegou o escudo de um soldado das últimas fileiras, já que ele havia perdido o seu próprio. Com grande coragem, ele se lançou para a frente e, chamando os centuriões pelo nome e encorajando os soldados, ordenou que avançassem. Sua chegada trouxe confiança aos soldados e os incentivou a continuar lutando. Cada soldado estava determinado a cumprir o seu dever sob o olhar atento do seu comandante, mesmo na situação mais crítica. Graças à liderança de Báculo, a pressão dos Nérvios foi momentaneamente aliviada. No entanto, os ferimentos graves que Báculo havia sofrido o fizeram desmaiar, e ele foi salvo por outros soldados que o carregaram para longe da linha de combate. Uma situação parecida com essa ocorreu cinco anos depois, e dessa vez César estava enfrentando a tribo germânica dos Sugambros em 52 a.C. Depois de as legiões lutarem por mais de seis horas seguidas, os soldados estavam exaustos e ficaram sem munição. Enquanto isso, os Sugambros intensificaram seu ataque e começaram a abrir brechas na barreira defensiva das legiões, preenchendo os espaços vazios. A situação estava crítica e parecia não haver saída. Foi então que Báculo, junto com um tribuno militar chamado Caio Voluzeno, se aproximaram de um dos legados de César e explicaram que só havia uma esperança de escapar, tentar uma ação desesperada de saída. Rapidamente, eles reuniram os centuriões e deram ordens aos soldados para pararem de lutar por um momento, apenas se protegendo dos projéteis inimigos, descansando e se preparando. Quando um sinal fosse dado, eles sairiam do acampamento e depositariam toda a esperança de sobrevivência em sua própria coragem. Nessas duas situações, Báculo não recuou diante das dificuldades e liderou seus homens com determinação. Ele tinha o respeito e a admiração dos seus soldados, que os chamavam pelo apelido de O Bastão, apelido esse que estava relacionado ao seu sobrenome e também ao bastão de videira que os centuriões carregavam como símbolo de sua posição. Outros relatos históricos afirmam que Báculo salvou a vida de Júlio César ao eliminar um guerreiro inimigo que se preparava para atacar o general. Por isso, César tinha grande admiração por Báculo e não é à toa que em seus escritos na galha, ele o chamava de o homem mais forte. É interessante notar que Báculo e outro centurião chamado Balvencio são os únicos entre os centuriões Primos Pilos que César elogia por nome em seus registros. Esse reconhecimento especial destaca a notável força e habilidade de Báculo como líder militar. As circunstâncias da morte de Báculo são desconhecidas. Alguns sugerem que ele pode ter tirado sua vida após o assassinato de César no ano 44 a.C., ou que tenha morrido na Batalha de Filipos, lutando ao lado dos partidários de Marco Antônio contra os inimigos de César. No entanto, essas teorias são conflitantes e por isso não podem ser consideradas confiáveis. Mas o que não se pode negar é que Báculo é um exemplo notável de coragem e comprometimento que os soldados romanos tinham na época e deixando uma marca duradoura na história de Roma. E eu vou deixar aqui do lado uma sugestão de outra história muito interessante sobre um centurião que lutou sozinho contra a guarda pretoriana para proteger o seu imperador. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena ver esse vídeo. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.